Adolescentes de 15 e 17 anos foram detidas suspeitas de furto no Vale do Aço. É, de acordo com a Polícia Militar, a dupla cometeu o que se chama ato infracional análogo ao crime em estabelecimentos do Shopping de Patinga. Ah, meu Deus do céu. É, o Marcos vai falar disso aqui. Ô Marcos, o que aconteceu com essas meninas aí? Ô Nico, engana-se que essas duas adolescentes de 15 e 17 anos foram ao Shopping de Patinga fazer compras. Na verdade, elas foram lá para furtar, segundo a Polícia Militar. O fiscal dessa loja, né, no Shopping de Patinga, viu que essas adolescentes apresentaram atitudes suspeitas foi neste momento que ele fez contato com a funcionária desta loja. E imediatamente, essa funcionária fez o contato com a Polícia Militar, porque elas apresentaram um comportamento estranho dentro do estabelecimento. Até a chegada da polícia, essas duas adolescentes foram levadas para o fundo da loja e lá, dentro de uma mochila, foi descoberto uma grande quantidade de itens que foram furtados. Repare, não somente nesta loja, onde essas adolescentes começaram ali a apresentar atitude suspeita, bem como itens que pertencem a outras lojas do Shopping aqui de Patinga. Portanto, elas entraram nesta loja, mas antes elas já tinham furtado outros itens em outras lojas ali do Shopping de Patinga. E tudo isso foi confirmado, né, por funcionários de outras lojas. Foi total ali de quatro lojas do Shopping, por onde essas duas adolescentes de 15 e 17 anos passaram. E lá, elas furtaram várias mercadorias. No boletim de ocorrência, não foi explicado o total de itens roubados, furtados, perdão, e também quais seriam esses itens. Ambas foram levadas para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde lá prestaram esclarecimentos. Niko, eu volto com você. Esclarecimento, e depois do esclarecimento, chegar em casa, explicar tudo para os pais, para os parentes. É constrangedor, né? É constrangedor. É constrangedor.